Poeta Poeta, poetinha, vagabundo Virado, vira mundo, vira, mexe, paga e vê A vida não gosta de esperar A vida é pra valer, a ver pra levar Em minha velha o saravá Poeta, meu poeta, camarada Poeta da pesada, do pagode, do perdão Estou essa canção improvisada Na tua inspiração, de todo o coração E da moça e do violão e tudo Poeta, poetinha, vagabundo Virado, vira mundo, vira, mexe, paga e vê A vida não gosta de esperar A vida é pra valer, a vida é pra levar Em minha velha o saravá A vida é pra valer, a vida é pra levar Em minha velha o saravá